O Ministério Público de Minas Gerais inaugurou nesta quarta-feira, dia 5, a nova sede da Promotoria de Justiça de Manho Mirim e na manhã desta quinta-feira, dia 6, a nova sede da Promotoria de Justiça aqui de Manhoaçu. Essas novas sedes vão proporcionar maiores condições de trabalho aos servidores do Ministério Público de Minas Gerais e também fortalecer a agilidade de atendimento prestada à população dessas duas cidades. As novas sedes vão proporcionar melhores condições de trabalho aos integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, dando mais qualidade e agilidade ao atendimento prestado à população, conforme explica o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Dr. Jarba Soares Júnior. Certamente o Ministério Público antes, mais tempo atrás, ficava dentro dos fóruns. E o Judiciário cresceu e nós crescemos também. Então, há uma necessidade do Ministério Público ter um espaço próprio. Esse espaço próprio serve para melhores condições de trabalho, para os promotores de justiça, as promotores de justiça, mas os servidores, os terceirizados, os estagiários, mas, sobretudo, para o acesso à população. Agora, é uma casa que o Ministério Público se apresenta para a sociedade, afinal de contas, os membros do Ministério Público trabalham para quem? Para as pessoas dessa cidade. Então, a sede vem nesse objetivo, modernizando, inclusive, as estruturas eletrônicas para o maior acesso da população. É Maniuaçu, um polo regional, Maniumiri, uma cidade importante. E o Ministério Público tem uma presença marcante, porque zela pelo interesse público. E precisa, sim, duas comarcas da região, que precisavam, há muito tempo, já ter essa estrutura nova do Ministério Público. São sedes que não são portentosas ou de muito luxo, mas são sedes funcionais que permitirá, agora, o melhor fluxo do trabalho dos membros do Ministério Público. O promotor de justiça de Maniuaçu, doutor Reinaldo Pinto Lara, destaca que a alteração das sedes visa trazer melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam no Ministério Público, mas tendo como finalidade o melhor atendimento da população dos seis municípios que compõem a comarca de Maniuaçu. As promotorias já foram instaladas, contendo seis gabinetes, o que já foi anunciado até pelo Procurador-Geral, o doutor Jarbas, a instalação da sexta promotoria de justiça, para que possamos equiparar ao número de juízes que existem na comarca. Mas a intenção principal e primordial é o melhor atendimento da população, sobretudo com o aparelhamento tecnológico que vem sendo dado às promotorias de justiça. Hoje, Maniuaçu, como muito trabalhado e muito visto, ele configura um polo econômico, social, estudantil e o implemento de melhores condições de trabalho tecnológicas visa atender toda essa população e, sobretudo, para que o Ministério Público possa exercer ainda de forma mais assídua a sua vocação constitucional na proteção de direitos fundamentais, no fortalecimento da democracia, no combate à corrupção, no combate à criminalidade. Essa é a intenção hoje, com a melhoria das condições das promotorias de justiça e com a implementação tecnológica que vem sendo feita diariamente no Ministério Público.